Agora eu vou dizer, pra você entender Agora eu vou falar, pra você escutar, pra você conhecer Tem que saber, cultura racional Voltar ao natural, materializando o habitante Do meu mundo racional Mudar de sofrimento, sono e lamento Que faz ficar ligado, estado adulterado Difícil de viver, tem que saber Cultura racional, o canal natural Desenvolvendo o raciocínio e a vivência racional Quem és tu que não se conhece? Quem és tu que não sabe de onde veio? Quem és tu? Não conhece a sua origem Quem és tu que não se conhece? Quem és tu que não sabe de onde veio? Quem és tu? Não conhece a sua origem Pensamento lavidou, tudo transformou O homem se criou na vida que ficou A vontade comandou, livre a vista atrapalhou O retorno natural, habitante racional Mas agora que chegou Fase racional Agora sei quem sou, cultura libertou Agora vou voltar no meu mundo Vou ficar ao lado dos meus irmãos Habitantes racionais Estão vivendo o raciocínio e vivendo no progresso Estão vivendo no progresso, no progresso natural Mas pensei o que eu queria Obrigado, racional Quem és tu que não se conhece? Quem és tu que não sabe de onde veio? Quem és tu? Não conhece a sua origem Quem és tu que não se conhece? Quem és tu que não sabe de onde veio? Quem és tu? Não conhece a sua origem